E essa eu quero dedicar ao amigo Valdemar do Guarapirão Danças Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Sou cliente e vive no bar da saudade Lá todas as noites eu bebo a vontade No suor da cerveja escrevo seu nome Entre um gole e outro a solidão me consome Na mesa ao lado Casal se beijando Naquele momento Em pensamento eu te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido E essa vai pro grande amigo Paulão do Peixe É isso aí garoto Regaço do Forró Sou cliente e vive no bar da saudade Lá todas as noites eu bebo a vontade No suor da cerveja escrevo seu nome Entre um gole e outro a solidão me consome Na mesa ao lado Casal se beijando Naquele momento Em pensamento eu te vejo voltando Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido Se a bebida curasse paixão Eu já tinha te esquecido Eu não lembraria mais de você Pelo tanto que eu tenho bebido E essa vai pra minha galera dos paredões Alô, Pablo de Netinho Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome A vizinha muito séria Contou pro marido dela Ele muito enciumado Eu já tinha te esquecido 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 Foi eu já tinha te esquecido Eu já tinha te esquecido E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone E o sem vergonha ainda usou meu nome Alô Zé Café, essa é pra você Regaço do Forró Aô, menino! Ganhei um cachorrinho com o nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, seu latido eu entendia Até o telefone o malandrinho atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E prestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá Liguei pra lá Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum pé de pano? Assim confirmou Eles estão na sala? Pitoco ligou E eles estão no quarto? E eles estão no quarto? Assim confirmou Faz tempo? E depois O que que eles estão fazendo? Pitoco fugou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil E essa vai pra o perto do Mercadinho Freitas Regaço do Forró Ganhei um cachorrinho com o nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar Seu latido eu entendia Até o telefone o malandrinho atendia O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E prestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É o pé de pano? Assim confirmou Eles estão na sala? Pitoco ligou Eles estão no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco ligou O que eles estão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece em Chique Chique Atenção galera Quem quiser um cachorro desse Procura a banda Regaço do Forró E essa música eu quero dedicar ao amigo Cícero e a sua esposa Lá na Passagem Regaço do Forró Se tudo que faço você acha errar O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Só olha pra mim Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas Como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Regaço do Forró Se tudo que faço você acha errar O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir seu caminho Não podemos mais continuar assim Até um gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Só olha pra mim Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim E aí? Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver os problemas Como ele é Pra você não existe Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Você não é obrigada A viver comigo A viver comigo Se você não quer Se você não quer Regaço do Forró Regaço do Forró Uma coisa louca no meu coração Explode no peito Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Querendo chamego Fico sem controle O corpo a tremer Então eu me vejo Outra vez Submista você Me vejo E você vem E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Recordo 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 Outra vez Com beijos A língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito Um menino Sentindo o teu cheiro Um lençol molhado No chão Dois travesseiros Regaço do Forró E você vem me arranhando Uma coisa louca no meu coração Explode no peito Amor e paixão Quando eu te vejo Querendo chamego Fico sem controle O corpo a tremer Então eu me vejo Outra vez Submista você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez Com beijos A língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico feito Menino Sentindo o teu cheiro Um lençol molhado Um lençol molhado No chão Dois travesseiros Me acorda outra vez Com beijos Mas a língua na boca A língua na boca Vem me arranhando Vem me arranhando No chão No chão Dois travesseiros Dois travesseiros Dois travesseiros Dois travesseiros Dois travesseiros Casar pra quê? Eu não caso não Casar pra quê? Eu não caso não Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação E essa eu quero dedicar ao amigo André da Casa das Lâmpadas Quando falo em casamento, me dá até arrepio Me bate o calor danado, eu começo a sua frio Então saio com os amigos pra tomar uma gelada Depois vamos pra boate, curtir com a mulherada Só de pensar em casamento, me dá um desespero Vida de casada é bom, só perde pra vir solteiro Casar pra quê? Eu não caso não Casar pra quê? Eu não caso não Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação E essa vai para os amigos Marquinhos e Toninho da oficina Eu não quero compromisso Sem ter hora pra voltar Quando saio pra gadaia, vou até o sol raiar Tem homem que casa cedo e promete amor eterno Depois da lua de mel, a vida vira um inferno Pra quem quer viver casado Eu não entro nesse jogo Vida de casada é bom, só perde pra vir cachorro Casar pra quê? Eu não caso não Casar pra quê? Eu não caso não Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação Eu não quero compromisso Sem ter hora pra voltar Quando saio pra gadaia, vou até o sol raiar Tem homem que casa cedo e promete amor eterno Depois da lua de mel, a vida vira um inferno Pra quem quer viver casado Eu não entro nesse jogo Vida de casada é bom, só perde pra vir cachorro Casar pra quê? Eu não caso não Casar pra quê? Eu não caso não Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação Casar pra quê? Eu não caso não Casar pra quê? Eu não caso não Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação Quero curtir a vida na parra e na pegação Aô, menino! Segundo! Meu bem, eu te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós Amanhã você me liga, a gente marca pra sair Taca a pinga nele, bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça, dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete, espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo, dona do meu coração Temos que tomar cuidado, se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Meu bem, eu te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós Regaço do forró Amanhã você me liga, a gente marca pra sair Taca a pinga nele, bota ele pra dormir Enche um copo de cachaça, dá pra essa fera tomar Joga ele no tapete, espera ele apagar Aí a gente sai pra curtir nossa paixão Pra mim você é tudo, dona do meu coração Temos que tomar cuidado, se esse doido vem atrás Mata eu, mata você, aí adeus pra nunca mais Meu bem, eu te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós Meu bem, eu te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós Meu bem, eu te falei que assim não vai dar certo Não fica me dando bola quando o seu homem está perto Esse cara é perigoso, parece um bicho feroz Se essa fera descobrir, ela é doida e mata nós Regaço do Forró Eram os dois uma gaiola toda feita de amor Mas você abriu a porta, bateu asas e voou Saiu pelo mundo afora e aqui nunca mais voltou Me deixou aqui sozinha, sofrendo grande dor Tô bebendo sem quantia, minha pago não melhora Minha dor só tem um fim, se você vier embora Solidão tá me matando, meu amor não faz assim Tô sofrendo, apaixonada tem dó de mim Ai, 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 a coisa pra mim tá feia Saudade nesse meu peito, sua esplora chicoteia Ai, ai, que judieira danada Preciso do seu carinho, meu amor volta pro mim Tô te esperando em casa Regaço do Forró Passarinho na gaiola, sozinho abandonado Abre o peito dolorido e canta apaixonado A esperança da parceira é escutar o seu lamento E voltar para o seu ninho e pintar seu sofrimento Desprezo é coisa doida, vindo da pessoa amada Não tem esse que não chora numa casa abandonada As noites ficaram longas, nossa cama está tão fria A tristeza tomou conta, não tenho mais alegria Ai, 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 a coisa pra mim tá feia Saudade nesse meu peito, sua esplora chicoteia Ai, ai, que judieira danada Preciso do seu carinho, meu amor volta pro ninho Tô te esperando lá em casa Ai, 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 a coisa pra mim tá feia Saudade nesse meu peito, sua esplora chicoteia Ai, ai, que judieira danada Preciso do seu carinho, meu amor volta pro ninho Tô te esperando lá em casa Sua mulher te traiu, não fique aborrecido Chipre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro bar, enchei a cara Pra curar a dor de corpo Remédio bom é cachaça Ei, essa música é pra você Regaço do forró Sua mulher pulou a cerca Foi dormir com o ricardão Não adianta ficar bravo Nem arruma a confusão Sua mulher te traiu Essa dor já logo passa Pra curar a dor de corpo Remédio bom é cachaça Regaço do forró Sua mulher te traiu Sua mulher te traiu Não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro bar, enchei a cara Pra curar a dor de corpo Remédio bom é cachaça Regaço do forró Ei, você tá zoando comigo, né? Eu nem vejo Quando um homem leva chifre Ele vira um machão Dá um couro na mulher Quer matar o ricardão Não tem medo de polícia Enfrenta qualquer parada O povo tá comentando Tem mais um couro na praça Sua mulher te traiu Não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro bar, enchei a cara Pra curar a dor de corpo Remédio bom é cachaça Sua mulher te traiu Não fique aborrecido Chifre foi feito pra homem O boi usa de atrevido Sua mulher te traiu Vai pro bar, enchei a cara Pra curar a dor de corpo Remédio bom é cachaça Traz outra latinha Traz outra latinha Eu acho que derramou Que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Regaço do forró Aô, negócio bom E essa vai pro amigo Valtão Casa da Pesca É isso aí, garoto Por causa dela Tô aqui tomando todas Secando latas Secando latas Por causa dela Por causa dela Tô aqui tomando todas Vou chorar pra quê? Tenho mais é que beber Beber, beber Senão a solidão me mata A geladinha Manda pra cá Eu tô com sede Eu tô com sede Eu vou pirar Mulher sozinha Chega pra cá Hoje eu tô doidinho Pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar Hoje eu tô doidinho Pra beber e pra beijar Traz outra latinha Que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Traz outra latinha Que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Aô, negócio bom É cachaça aí, mulher É gaço do forró Alô, João Sair da Cunha Essa é pra você, garoto Por causa dela Tô aqui tomando todas Secando latas Secando latas Por causa dela Tô aqui tomando todas Vou chorar pra quê? Tenho mais é que beber Beber, beber Senão a solidão me mata A geladinha Manda pra cá Eu tô com sede Eu vou virar Mulher sozinha Chega pra cá Hoje eu tô doidinho Pra beber e pra beijar Beber, beijar Beber, beijar Hoje eu tô doidinho Pra beber e pra beijar Traz outra latinha Que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Traz outra latinha Que a minha já secou Eu acho que derramou Eu acho que derramou Regaço do forró Alô galera de Barra do Rio Grande Essa vai pra todas as mulheres apaixonadas Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não dei Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você Mas não deu Pra você tudo acabou Mas pra mim o nosso amor Não morreu E aí? Não morreu E aí? Não morreu Porque eu te amo demais Te amo demais Eu te amo E aí? Eu tentei te esquecer Tentei viver sem você, mas não deu Pra você tudo acabou, mas pra mim o nosso amor não morreu Eu tentei te esquecer, tentei viver sem você, mas não deu Pra você tudo acabou, mas pra mim o nosso amor não morreu Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo Não morreu, não morreu, porque eu te amo demais Te amo demais, eu te amo Aô, Negócio Bom! É a banda Regaço do Fomão E essa vai pra o meu amigo Loro da Rua 6 Cadê essa menina, toda patricinha Que chega na festa, toda se achando Tá cheia de onda, só vivi na prancha Se o tempo fecha, cabelo desmancha Vira um tonhão, bate um desespero Chama sua amiga, corre pro banheiro Começa a chorar, maquiagem já foi Cadê aquela menina, que parecia a grã fina E só ficou no pó de arroz Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Enga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Enga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Regaço do forró E essa vai pra o anilso da bodega Cadê essa menina Toda patricinha Que chega na festa Toda se achando Tá cheia de onda Só vivi na franja Se o tempo fecha Cabelo desmancha Vira um tonhão, ômão Bate um desespero Chama sua amiga Corre pro banheiro Começa a chorar Maquiagem já foi Cadê aquela menina Que parecia grafina E só ficou no pó de arroz Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Enga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Enga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Alô, vem aí Do abatedor de frango J.G Segura, garoto Acabou o dinheiro Acabou o amor Acabou o dinheiro Acabou o amor Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Alô, Joel, tu e Jean Salve a bearia Os feras da tesoura Regaço do forró O amor e o dinheiro Andam juntos lado a lado Se você estiver pagando Tem mulher pra todo lado Não existe mulher boba Pra querer homem quebrado Mulher gosta de dinheiro Mulher gosta de dinheiro E de carro importado O conselho que eu te dou Alô, Manel Massal do Amarracoro Essa é pra você, garotinho O amor e o dinheiro Andam juntos lado a lado Se você estiver pagando Tem mulher pra todo lado Não existe mulher boba Pra querer homem quebrado Mulher gosta de dinheiro E de carro importado Não acredita em mulher Não acredita em mulher Que promete ser fiel Quem vive de amor É dono de motel Acabou o dinheiro Acabou o amor Acabou o dinheiro Acabou o amor Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Se liga meu amigo Se liga meu amigo No conselho que eu te dou Regaço do forró Aqui nesse bar Eu já gastei tudo Que tinha no bolso Tentando arrancar Do peito magoado Triste desgosto A noite passou Eu não percebi Não valeu a pena Ficar sem dormir E sair da fossa Eu não consegui Doite triste Já é madrugada Embriagada Embriagada Eu me encontro aqui Noite triste O mar vai fechar E até mesmo o garçom Me pediu pra sair Aqui nesse bar Era ponto certo Escolhido por ele Nessa mesa Nessa mesa Nessa mesa Que fica em frente Aquela janela Pois foi nesse bar Que eu conheci Nesse mesmo bar Que eu perdi Noite triste É por isso amigo Que eu bebo aqui Noite triste Por favor garçom Me traga Duas vozes Pra me despedir Noite triste Noite triste Noite triste Vou beber a minha E também a dele Pra depois sair Noite triste Noite triste Por favor garçom Por favor garçom Me traga Duas doses Pra me despedir Noite triste Vou beber a minha E também a dele Pra depois sair Regaço do forró Aô bimbi E essa vai Pra o grande amigo João Batata Lá na entrada Da maravilha É isso aí Epa É um caso sério Toda vez que a gente Se encontra E briga Você me irrita E me deixa louco Com esse seu ciúme É uma loucura Por qualquer coisinha Você roda a saia Dá uma de doida E manda que eu saia Depois vem chorando Pedindo perdão Se eu fosse você Mudaria o jogo Que está vendo Desse jeito Nosso amor Está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Ao invés de pedra Me atirasse flores Você pode ter Um milhão De amores Mas igual O meu Você não vai achar Regaço do Forró Alô Ponta d'água Que abraço Da banda Regaço do Forró Eu me comprometo De fazer feliz Posso até Jurar Se você parar Com esse seu ciúme Louco E doente Eu já não suporto A inconsequência Desse amor bandido Dia muda demais Mas já estou decidido Saí de uma vez Pra nunca mais voltar Se eu fosse você Mudaria o jogo Que está vendo Desse jeito Nosso amor Está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Ao invés de pedra Me atirasse flores Você pode ter Um milhão De amores Mas igual O meu Você não Vai achar Se eu fosse você Mudaria o jogo Que está vendo Desse jeito Nosso amor Está morrendo Não dou mais um mês Pra ele se acabar Se eu fosse você Se eu fosse você Ao invés de pedra Me atirasse flores Você pode ter Um milhão De amores Mas igual O meu Você não Vai achar Se eu fosse você Eu fosse você Se eu fosse você Para você Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Para você Ou você Bebum, Bebum, eu não sou Bebum, 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 eu não sou Bebum E essa vai pra o amigo Chiquinho Cedes, o potência de Chico e Chico O povo língua de trago, velhão só quis o zuzum Tô aqui apaixonado, com o peito arrebentado Resolvi tomar o trago, eles me chamam de Bebum Bebum, Bebum, eu não sou Bebum, 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 eu não sou Bebum Coitado do apaixonado que o coração padece Toma umas pra esquecer, já sabe que não esquece Solidão bate na porta, saudade faz passar mar Saio pra me extrair um pouquinho E se entro num barzinho, o povo já mete o pau Bebum, 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 eu não sou Bebum, 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 eu não sou Bebum Pega, solta o forró Quem me conhece direito, sabe que eu não bebo assim É que a paixão resolveu, agora chude a de mim Bebo para esquecer, mas a dor do trem não passa Lá vem a língua do povo Lá vem a língua do povo, metendo a lenha de novo Ele é um fudim de cachaça Bebum, 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 eu não sou Bebum, 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 eu não sou Bebum Bebum, 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 Bebum Coitado do apaixonado que o coração padece Toma um, mas pra esquecer, já sabe que não esquece Solidão bate na porta, saudade faz passar Saio pra distrair um pouquinho E se entro no vasinho, o povo já mete o pau Bebum, bebum, eu não sou bebum, 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 bebum Eu não sou bebum Quem me conhece direito sabe que eu não bebo assim É que a paixão resolveu, agora ajuda de mim Bebo para esquecer, mas a dor do trem não passa Lá vem a língua do povo, metendo a lenha de novo Ele é um fute de cachaça Bebum, 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 eu não sou bebum Bebum, 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 eu não sou bebum Regaço do povo Esta noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone tomou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Ela tá aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco, fui frio Quando perguntou de novo Desfacei e ela sorriu Fala comigo, vai Aham, aham Ela tá aí por perto, né? Aham, aham Me liga amanhã, liga Aham, aham Aham, 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 aham Minha mulher percebeu Que tá um porra Aham, aham, aham Foi aí que o pau correu Regaço do povo Esta noite lá em casa, madrugada, o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone tomou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Ela tá aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branco, suembrinho Quando perguntou de novo Desfacei e ela sorriu Fala comigo, vai Aham, aham Ela tá aí por perto, né? Aham, aham Me liga amanhã, liga Aham, aham Aham, aham, aham Minha mulher percebeu Que tá um porra Aham, aham, aham Foi aí que o pau comeu Fala comigo, vai Aham, aham Ela tá aí por perto, né? Aham, aham Me liga amanhã, liga Aham, aham, aham Aham, 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 aham Minha mulher percebeu Que tá um porra Aham, aham, aham Foi aí que o pau comeu E achando Tá cheia de onda Só vivi na prancha Se o tempo fecha Se o tempo fecha Cabelo desmancha Vira um tom Bate um desespero Chama sua amiga Corre pro banheiro Começa a chorar A maquiagem já foi Cadê aquela menina Que parecia grampina E só ficou no pó de arroz Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Vinga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Já é fim de festa Ovo misturou E da patricinha Nada que restou Pra quem tomava uísque Vinga não tá enjeitando Bebeu até querosene E continua se achando Regaço do forró E essa vai Pra o anilso da bodega Cadê essa menina Toda patricinha Que chega na festa Toda se achando Tá cheia de onda Só vivi na franja Agradeço a gentileza Não precisa uma mesa Sozinha bebo no balcão Regaço do forró Regaço do forró Regaço do forró Regaço do forró Já sou esse playlist É o melhor que fiz Pra quem está triste E abandonada Parece que as modas Foram feitas pra mim As histórias relatam A minha vida em mim Tristeza e saudade De uma apaixonada Regaço do forró 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 Relação, marca a obra na comanda Hoje a saudade manda, tá demais esse castigo Caramba, só um treinamento veio, tá difícil a situação Dessa vez não tem mais volta, é o fim de uma relação Agradeço a gentileza, não precisa uma mesa Sozinha bebo no balcão Caramba, só um treinamento veio, tá difícil a situação Dessa vez não tem mais volta, é o fim de uma relação Agradeço a gentileza, não precisa uma mesa Sozinha bebo no balcão Regaço do forró E essa eu quero oferecer para os fãs da banda Regaço do forró Leicinho Muniz, Pabão e Lupitum Roubei a lua só pra você E com os anjos confabulei No verão fiz a neve cair Me senti alguém, além de mim Pra ver o mundo, eu subi os pontos Provei do amor, mais puro das fontes Seus desejos, eu fiz voar Feito mariposas, livros no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim nunca vi nada igual Que se compare a você Esse seu amor Me tira do chão Me faz querer Me faz amar Me faz sentir Que sou capaz De fazer coisas Que eu nunca fiz Com os bem-me E os mais number one Regaço do forró Pra ver o mundo, eu subi os montes E pra ver do amor, mais puro das fontes Seus desejos, eu fiz voar Feito mariposas, livres no ar Ah, maravilhoso amor Que faz tudo acontecer Assim nunca vi nada igual Que se compare a você Esse seu amor Me tira do chão Me faz querer Me faz amar Me faz sentir Que sou capaz De fazer coisas Que eu nunca fiz Os babes Os babes Esse seu amor me tira do chão Me faz querer, me faz amar Me faz sentir que sou capaz De fazer coisas que eu nunca fiz Os baby, meus mais number one Cadê essa menina, toda patricinha Que chega na festa Regaço do forró E essa vai pra o amigo Balnei, o putão de barra Sei que não sou dono do seu coração Mas não sei por que motivo me deixou assim Os meus sonhos eu te dei No teu corpo me perdi Nos teus braços me joguei Desde quando eu te conheci E hoje em diante não te peço nada mais Mas não seja orgulhosa Pense o corpo Pra depois não se perder Se prender a ilusões Pra depois se arrepender Por ter separado os nossos corações Na espera eu vou vivendo Por viver Vendo o dia amanhecer Pra ficar com a solidão Eu te amo Mas não posso impedir Só quem pode decidir É seu próprio coração Não me deixe assim Tenha dó de mim Porque te amo Minhas lágrimas derramam Por você Por que Sofrer Não me deixe assim Eu vou Morrer Tenha dó de mim Na espera eu vou vivendo Por viver Vendo o dia amanhecer Pra ficar com a solidão Eu te amo Eu te amo Mas não posso impedir Só quem pode decidir É seu próprio coração Não me deixe assim Não me deixe assim Tenha dó de mim Porque te amo Minhas lágrimas derramam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Morrer Tenha dó de mim Tenha dó de mim Eu te amo Deixa meu coração Deixa meu coração Falar Toda a verdade Às vezes penso em te agarrar Te dar um beijo e conversar E o que eu sinto é muito mais Que amizade Me deixa Me deixa ser seu namorado O teu príncipe encantado Se eu não tiver uma chance Eu prefiro morrer Quero fazer amor contigo Ser bem mais que um grande amigo Tudo que eu quero na vida É ficar com você Regaço do forró Essa música é de arrepiar Às vezes penso em te dizer Tudo que eu sinto por você Deixa meu coração falar Toda a verdade Às vezes penso em te agarrar Te dar um beijo e conversar E o que eu sinto é muito mais Que amizade Me deixa ser seu namorado O teu príncipe encantado Se eu não tiver uma chance Eu prefiro morrer Quero fazer amor contigo Ser bem mais que um grande amigo Tudo que eu quero na vida É ficar com você Me deixa ser seu namorado O teu príncipe encantado O teu príncipe encantado Quero ouvir Se eu não tiver uma chance Eu prefiro morrer Quero fazer amor contigo Quero fazer amor contigo Ser bem mais que um grande amigo Tudo que eu quero na vida É ficar com você E na guitarra Ele, Daniel Regaço do Fomão As palavras se calaram Entre a gente Já não sentamos mais Pra assistir TV Almoço e janto Em horários diferentes Pra evitar mais uma briga Com você Você já não vai tanto Salão de beleza E as vezes que se arruma Já não é pra mim Eu posso ver em seu olhar Tanta tristeza Separando o feito muro de Berlim Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós Erguei o dedo Pra salvar essa paixão Está morrendo Está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta Tomou sempre quem tem razão É quem mais sai perdendo Através dessa parede Escutei você chorando ontem Nós estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Dê uma chance Dê uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Regaço do Fomão As palavras se calaram Entre a gente Já não sentamos mais Pra assistir TV Almoço e janto Em horários diferentes Pra evitar mais uma Briga com você Você já não vê tanto Salão de beleza E as vezes que se arruma Já não é pra mim Eu posso ver esse olhar Tanta tristeza Nos separando Feito muro de Berlim Confesso que estou com medo Mas nenhum de nós Erguei o dedo Pra salvar essa paixão Que está morrendo O que passou Já não importa É como água de rio Nunca volta No amor Sempre quem tem razão É quem mais sai perdendo Através dessa parede Escutei você chorando ontem Nós estamos morrendo Nós estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Através dessa parede Escutei você chorando ontem Nós estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí O que você me diz Música 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 Música